Pessoal, hoje vamos falar da nova EV1 da Volts Motors, empresa brasileira que vem ganhando força com suas motos elétricas, oferecendo uma nova opção para os amantes de duas rodas que visam economia e sustentabilidade. O grande problema é que não temos um incentivo governamental para que possamos comprar veículos desse tipo com um valor acessível, como acontece na Índia, por exemplo, e que venho falando em muitos vídeos. Antes de continuar, deixa o like para nos ajudar na divulgação dos vídeos, isso é muito importante para a gente, então deixa o like e vamos nessa! A EV1 Sport mantém um belo design com linhas arrojadas que a fizeram conhecida e que lhe rendeu muitos adeptos. A Volts jogou certo quando ofereceu uma extensa opção de cores que agradou ainda mais os motociclistas. A motoca manteve a qualidade nos componentes tecnológicos embarcados, oferecendo painel digital, que permite que o condutor visualize facilmente as informações correspondentes à velocidade, capacidade da bateria, função trip, modo de pilotagem, quilometragem e mais. Tem sistema Bluetooth, caixa de som integrada, iluminação total em LED e duas tomadas USB que ajudam na segurança e comodidade do piloto. O sistema de freus é do tipo CBS, que distribui a frenagem entre os dois discos para garantir uma parada mais precisa e segura. A EV1 Sport agora conta com um motor elétrico mais potente. São 3.000 watts de potência, capaz de atingir velocidade máxima de 75 km por hora. Essa nova configuração permite a EV1 Sport fazer de 0 a 60 km por hora em 12 segundos. Sobre a autonomia, segundo a fabricante, em condições normais de pilotagem, você pode rodar até 100 km com uma bateria de lítio de 38,4 mAh de 60 watts. Utilizando a segunda bateria, a autonomia pode chegar a 180 km. As baterias da Volt pesam 13 kg e podem ser totalmente carregadas em apenas 5 horas em tomada comum de 110 ou 220 volts. Uma carga completa nas baterias custa menos de R$ 3. As baterias têm 3 anos de garantia ou 1.500 ciclos de carga. A Voltes está desenvolvendo o EcoPoint, locais comerciais onde os proprietários podem recarregar nas baterias de sua motoca. A Voltes trabalhou muito para tornar a EV1 uma moto fácil de pilotar até para os menos experientes. A moto pesa 120 kg com uma bateria e 133 kg com duas baterias. A empresa ainda desenvolveu o EcoV, um ecossistema de motos inteligentes conectado às 24 horas a poderosos servidores capazes de monitorar em tempo real tudo o que acontece com sua moto Voltes. A nova linha de motocicletas da Voltes era equipada com rádio e é capaz de identificar o comportamento de pilotagem do usuário, alertando-o para uma pilotagem segura, mas também é capaz de identificar um acidente com a moto e avisar um familiar ou chamar o resgate. Alguns componentes das motos, como motor e bateria, são chipados, assim como os telefones e celulares. E em caso de furto ou roubo, os equipamentos da moto são desativados em tempo real. O EcoV ainda é capaz de ajudar a polícia a recuperar o veículo. O preço da EV1 Sport à vista é R$ 12.990,00 com uma bateria e R$ 15.790,00 com duas baterias. A compra também pode ser feita com cartão de crédito. O comprador recebe a moto em casa com toda a comodidade. E você, o que achou da motoca? Compraria uma? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, valeu!